Linha de continuidade na qual se fragmentaram todos esses grupos. Ele coloca como três tipos básicos que de fato foram reformados. Os luteranos, os reformados e os anabatistas menonitas. Temos aí essa importante contribuição de R.N. Schampmann. R.N. Schampmann, nos esclarecendo acerca de todo esse desenvolvimento para entendermos mais acerca do importante pedido da reforma. Com relação a esse conteúdo, eu não vou ler porque é o conteúdo que eu passei para vocês no link no qual eu faço a leitura do meu livro. Então, esse é o capítulo 4, que encerra o meu livro acerca da reforma, onde eu passo dados detalhados acerca de Lutero, acerca da sua família humilde, em Eisleben, que depois foi para Mansfield, na Universidade de Erfurt, onde estudou. 1501, quando ele ingressa nessa universidade. Então, todos esses dados acerca de que ele ia estudar direito, apoiado pelo seu pai, mas depois se torna sacerdote. 17 de julho de 155, para o espírito do seu pai, expande todos, promissão de advogado, abandona tudo, ingressa em um clausso da Ordem dos Agostinianos, em Erfurt. E aí temos a situação, 3 de abril, celebra a primeira missa. Ok. Informações mais detalhadas acerca de Lutero. Lutero, Wittenberg, a universidade nova fundada ali na cidade, na qual Lutero vai trabalhar como professor, e também como pregador na catedral. Ok. Então, temos aí influências que também trabalharam aí na vida de Lutero. Depois de todo esse tempo em que Lutero cresce e alcança a grande formação teológica e filosófica, tendo estudado rapidamente as obras de Ocã, Scott e Tomás Aquino, e engajasse profundamente no estudo na Universidade de Wittenberg, fundada por Frederico III, eleitor da Saxônia, em 1502, no serviço eclesiástico, na catedral da cidade. Então, temos aí Ocã, Scott e Tomás Aquino, que contribuíram bastante para a formação dele. Ocã é um grande crítico aí do poder acumulado na mão do Papa. Ok. Então, temos aí essas figuras que influenciaram já Lutero a pensar, a raciocinar acerca disso. É interessante essa nota que eu coloquei aqui. Essa nota que eu coloquei aqui do J.H. Merle de Albinet, acerca do trabalho que Lutero desenvolvia ali, como se tornou um representante de cinco conventos, sete conventos na região, quando foi até a autoridade papal fazer uma reclamação acerca do Vigário ali da região, tá ok? Divergências com o Vigário. Então, ele tem um contato com Roma e com os escândalos que estavam ali. O primeiro contato dele com Roma, quando ele vai representar esses sete conventos. Ele vê lá a chamada Escalha Santa, né? Que a lenda diz que os anjos trouxeram essa escada de Jerusalém para Roma. Então, supostamente, a escada onde Jesus subiu e foi ter uma audiência com Pontos Pilatos. Então, ele sobe essa escada, rezando um Pai Nosso a cada degrau. E aí ele começa a ter dúvidas sérias quanto à validade dessas práticas. Mas o justo viverá da fé, Romanos 1.17, que virou o Mano de Lutero de cabeça para baixo. Os embates com Johann Tetzel, tá ok? Desde o ano de 1502, exerceu o título de vendedor de indulgências. Então, quando Johann Tetzel, com 63 anos, passa a trabalhar vendendo indulgências, o que disputa, o que desperta a fúria, né? A fúria de Lutero. A ser bispo Alberto de Brandemburgo, que tinha interesses grandes aí nessa venda de indulgências, conseguiu a autorização do Papa para fazer isso, e colocou Johann Tetzel à frente desse trabalho na Alemanha. Alberto de Brandemburgo, que está aí. E o Papa Leão X, com todo interesse, para que grande parte da arrecadação fosse para os cofres do Vaticano e ajudasse, então, a fazer aquele grande palácio de ouro, né? Aqui uma imagem de uma indulgência, na verdade, essa indulgência de inocência do XIII, somente como ilustração, tá ok? A ilustração de uma indulgência papal. A situação na qual Lutero, de fato, apregou as 95 teses, a porta da Catedral de Wittenberg, conclamando, então, para o debate, tá ok? A situação aí da grande estopim da grande reforma protestante. Temos aí a atitude corajosa de Martinho Lutero. Então, faço várias menções aqui acerca disso. 31 de outubro de 1517, o grande ocorrido, né? Alguns artigos das 95 teses. Primeiro, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, quando disse fazer penitência, quis afirmar que toda a vida do crente deve ser de arrependimento. O 27º artigo, eles pregam que no momento que a moeda atine no fundo do cofre, a alma sai do purgatório. Olha os absurdos, né? O 32º artigo, Aqueles que imaginam estar seguros da sua salvação pelas cartas de indulgência serão condenados com os que assim os ensinam. Então, ele propôs já essa contra-argumentação, né? Então, ele chamava para o debate. O 45º artigo, deve-se ensinar aos cristãos que quem, ao invés de ajudar, quem estiver necessitado, compra uma indulgência, não compra a indulgência do Papa, senão a indignação de Deus. O 51º artigo é preciso ensinar aos cristãos que o Papa, como é de seu dever, distribuiria, se necessário, o seu próprio dinheiro entre as pessoas pobres, a quem os pregadores de indulgência tiram hoje até o último centavo. Ainda que... Tem um cheiro de teologia da prosperidade, esse negócio, né? Ainda que, para isso, tivesse que vender a Basílica de São Pedro. Olha só, já é um precursor, né? Esses teólogos da prosperidade que vivem espoliando o povo em cima de ensinos distorcidos da Bíblia Sagrada. E aí, Lutero se revolta contra eles, como hoje é necessário, sim, apregoar contra essa maldita teologia da prosperidade, que tenta comercializar as bênçãos de Deus. A 94ª deve-se exortar os cristãos que sigam diligentemente a Cristo, mesmo que através de penalidade, morte e inferno. É a 95ª artigo das 95 teses e a ter, assim, confiança de que hão de entrar no céu antes através de dificuldade que através de segurança e paz. Uma imagem aí das 95 teses que foi publicada pela CPAD em 2017. Então, eu sigo aí, dando maiores esclarecimentos sobre todo esse processo. Frederico III da Saxônia, que apoia Lutero. John Eck, que foi um grande disputador contra Lutero. Lutero foi até uma conferência onde ele estava ajudando Andréas Kallstad, em Leipzig. Mas, de fato, Lutero atrai a atenção de John Eck. Uma vez que John Eck já sabia desse levante de Lutero. Então, fica ali uma disputa entre Lutero e John Eck. Mas, de fato, aquele que ia participar mesmo da disputa naquela ocasião era Andréas Kallstad. Ah, sim. Aqui temos a bula. Bula pra pau. Contra Lutero. Lutero queima essa bula. Então, está selado aí, né? A separação, tá certo? Quando Lutero, de fato, professa publicamente que não reconhece mais a autoridade papal. Ele recebe apoio, primeiro, de Frederico III da Saxônia, e depois outros príncipes mais se juntam nessa revolta contra a Igreja Católica. É a situação em que Lutero esteve na dieta de Worms. Tá ok? Ah, sim. Vai ser abordada ainda. Aqui é aquela questão da disputa, né? Com John Eck. Alguns livros. Carta aberta à nobreza alemã. Alguns livros que Lutero começou a fazer circular. O Cativeiro Babilônico da Igreja, também importante obra. Vamos lá. Aqui, um trecho que eu trouxe aqui do livro Martinho Lutero, A Liberdade do Cristão. Editora Scala, página 32, 2007. Eu faço a leitura também, lá no link, só você olhar. Feita toda a leitura lá. Vamos lá. Aqui, outra imagem. 12 de novembro. Não é de surpreender que sua obra provocasse uma reação violenta por parte da instituição de Roma. Tanto que em 12 de novembro de 1520, parte dos seus livros foram queimados em Colônia, em um ato de grande hostilidade. Agora é a guerra aberta. Em 10 de dezembro do mesmo ano, aproveitando uma das manifestações que passaram a se multiplicar contra o Império Papal, Lutero fosse morto de uma fogueira e queima o instrumento papal denominado de sua bula, a bula do Papa, com as seguintes palavras. Por que você confundiu a verdade de Deus ou de o seu confundiu você? Para o fogo com você. Atitude aí de Lutero. Carlos V, importante personagem, que é imperador do sacro Império Romano Germânico. Devido à situação causada por Lutero agora, você vai ter, então, no dia 3 de janeiro de 1521, a sua excomunhão. Você vai ter, então, a necessidade de que ele seja duramente punido. E aí vai ter a situação na qual Lutero é convocado para comparecer diante do Papa, mas já fica certo que ali não vai haver qualquer tipo de julgamento, e sim a sua execução sumária. Então, Frederico III, que é eleitor da Saxônia, e um eleitor, era importante porque, a partir desses eleitores alemães, era votado quem ia ser o imperador, quem ia ser o regente daquelas regiões. Então, na Alemanha, funcionava nesse sistema. Você tinha esses importantes, esses príncipes de importantes províncias, então, tinham força política, e eles votavam, então, quem ia ser o imperador. Carlos V, então, era um representante político desses seus pares. E aí, dentre eles, você tem a figura de Frederico III. Quando Frederico III faz a requisição para que Lutero fosse julgado no território alemão, você tem o estabelecimento da dieta em Worms. Então, Carlos V comparece, quatro cardeais comparecem, doutores da igreja, muitos representantes também de outras áreas dominadas pelo império, inclusive muitos espanhóis que bradam contra Lutero. Você tem uma situação bastante tensa ali, mas Lutero comparece. Aí tem a interrogação que é feita em relação a ele. Tudo isso aqui também foi lido. Dieta de Worms. Ele se recusa a se retratar, dizendo que com a sua consciência está cativa a Deus. Então, ele tem que ser convencido pela escritura. Diante disso, o imperador e os cardeais, os representantes, acham isso uma atitude extremamente arrogante. Lutero é condenado e só não foi queimado por causa da intervenção dos príncipes alemães que se colocam em volta dele. E, de fato, Frederico III faz com que ele seja capturado e levado para o castelo de Warburg na Turígia. Então, Lutero fica lá, então, escondido. Deixa eu ver se tem informações aqui acerca disso. Vamos lá. Em maio de 1521, por meio de um sequestro forjado, 4 de maio de 1521, por meio de um sequestro forjado, Lutero é capturado no caminho de Wittenberg e levado secretamente ao castelo do eleitor em Warburg, onde, de dezembro daquele ano até março de 1522, Lutero viverá disfarçado, adotando o pseudônimo de Juncker George, e seu nome provisório de Lutero nessa época, vivendo com o Fidalgo. Enquanto isso, empreendia uma obra magna que será para sempre a base sobre a qual foi fundada a estrutura linguística literária da Alemanha e seu vernáculo, a tradução do Novo Testamento diretamente do grego para o idioma alemão, agora colocada em um lugar de honra ao receber seus caracteres na língua pátria, e depois, com mais tempo, será feita a tradução do Antigo Testamento também para a Bíblia de Lutero. Tá ok? Vamos lá. A situação aí que se desenvolve, tudo isso aqui já foi abordado, já foi na leitura que eu fiz, e a situação com o apelo para que nós sigamos como reformadores, continuadores dessa importante obra, por isso que eu faço esse salto histórico para a época do nosso movimento pentecostal. convocando a que nós também nos comportemos como autênticos reformadores, preservando, zelando a Sagrada Escritura, a doutrina conforme a Bíblia Sagrada. Tá ok? Aí a bibliografia utilizada para a produção da minha obra, tá? E agora, para a gente fixar aqui, a gente passar adiante vendo o movimento de reforma em outros contextos. se tem o seguinte, a grande reforma protestante. Dentre os fatores que podemos citar como contribuintes para a grande reforma protestante, temos a corrupção da estrutura do governo papal, os movimentos nacionalistas e de fortalecimento de grupos como a burguesia e a monarquia, o fortalecimento dos concílios como limitadores do poder papal. Você tem a situação quando a questão do grande cisma é resolvido por meio de um concílio e ele elege, então, o novo papa. A difusão de movimentos como o renascentista e o humanista que rivalizavam com a igreja e a enorme insatisfação da população com a exploração e a depravação das autoridades eclesiásticas. Então, tudo isso foi fervilhando e criando o ambiente, o contexto no qual este reformador, que na verdade é uma linha de continuidade de outros desde os valdenses que começaram já um processo de contradição em relação à igreja católica, o Ecliffe na Inglaterra que também faz essa crítica dura, o Hans na Boêmia que vai também fazer essa contestação, mas foram eliminados. O Ecliffe não foi morto mas foi silenciado e depois de alguns anos o papa mandou desenterrar sua ossada e queimar. O Hans foi morto na fogueira mas suas obras ficaram e Lutero teve contato com elas inclusive e aí teve com isso o ambiente favorável à reforma. Depois da enorme contribuição dos pré-reformadores valdenses e o Ecliffe criou-se entre a população uma indignação contra os desmandos da igreja algo que estava presente também entre os nobres e comerciantes devido ao abuso financeiro da igreja católica. Então você cria esse contexto favorável. A reforma eclodiu quando Martinho Nutero o homem de origem simples que havia se tornado padre da ordem agostiniana em 1507 e em 1512 torna-se doutor em teologia e professor em Wittenberg mas em 31 de outubro de 1517 estará no epicentro de um grande abalo na estrutura da igreja abalo este certamente que foi maior do que o cisma de primeiro cisma com a igreja ortodoxa em 1504 se não me engano depois o cisma o grande cisma com a fundação do papado em avião e outro em homem e esse certamente é o maior maior abalo que sofreu quando você tem esta grande reforma e agora importantes movimentos que irão trabalhar fora da autoridade da igreja católica e tudo isso dentro do ocidente europeu que era a área de dominação da igreja católica apostólica romana está no epicentro de um grande abalo na estrutura da igreja quando em reação ao trabalho de comercialização de indulgências feito por johann texel lutera fixará na porta da catedral de wittenberg a 95 teses por meio das quais conclamavam um debate a respeito como resposta a essa atitude o papa leão 10 emite primeira bula ordenando lutera se arrepender da atitude e uma vez que esse não recua é excomungado em 1521 lutera é convocado a comparecer diante dos cardeais da igreja doutores sacerdotes e o imperador carlos quinto do sacro império além de dignatários de várias nações para se retratar em 17 de abril de 1521 como lutera o nosso submete foi condenado e só não foi queimado pois os príncipes eleitores da alemanha com o friderico terceiro da saxônia o protegeram ele foi capturado e levado em secreto para o castelo de Wartburg onde passa lá pelo menos dois anos vivendo como fidalgo com o pseudônimo de Janken George e faz ali o grande trabalho de tradução do novo testamento direto do grego para o alemão inclusive com a criação desta bíblia de Lutero em alemão há inclusive a formação de novas palavras para o vernáculo alemão então você tem a estruturação de fato de um grande importante material linguístico para o idioma alemão ok então você tem aí esses fatos conforme já foram analisados e agora eu quero trazer passando adiante aí nessa questão da reforma já vimos aí a importância no impacto da reforma com o Tero mas eu quero trazer também outros movimentos reformistas importantes que se desenvolveram em paralelo se desenvolveram em paralelo antes disso vamos fazer a leitura aqui no nosso material nossa apostila acerca de alguns pontos que são levantados aqui pelo teólogo Expedito Marinho que são muito interessantes fatores positivos e negativos em relação a grande reforma luterana veja só fatores positivos primeiro embora a reforma luterana não tenha sido completa como a forma a gente já afirmou então ele de fato rompeu com a igreja a igreja agora estava sob autoridade desses príncipes da Alemanha que não reportavam mais ao papa mas ainda tem uma relação muito próxima entre igreja e estado isso era natural para a época não podia se pensar de outra maneira até que alguns grupos começam a se revoltar com isso de fato desprezar esse tipo de relacionamento mas você tem essa relação próxima entre igreja e estado e lutero na verdade a igreja anglicana de fato manteve uma estrutura católica com outro nome mas lutero de fato ele exclui todo o sacramentalismo católico ele exclui a questão do celibato adoração dos santos apesar de manter algumas formas da liturgia que se assemelham um tanto ainda com o catolicismo algo que será posteriormente na continuidade sofrerá outras transformações com um afastamento maior embora a reforma de lutero não tenha sido completa pois permaneceram alguns dogmas da igreja católica ela contribuiu muito para a melhoria da vida do povo alemão tanto no aspecto político como religioso mas o povo especialmente os da classe baixa queriam mais melhorias muito dinheiro que saia da alemanha para abastecer os cofres do palácio papal foi estancado as ricas propriedades incluindo enormes extensões de terra que a igreja católica possuía na alemanha foram confiscadas pelos políticos alemães eis aí a principal causa de eles terem dado forte apoio a Lutero a interesse político e econômico deles certamente por isso que eles abraçaram de forma tão veemente assim esta reforma então Lutero tinha uma causa um propósito evangélico um propósito bíblico mas aqueles que se atrelaram a ele nesse movimento de reforma não necessariamente talvez alguns você vai ter por exemplo um rei um rei da Suécia que realmente teve um envolvimento mas inclusive foi muito importante na chamada guerra dos 30 anos que foi uma guerra dos príncipes católicos contra os protestantes e com a participação desse rei da Suécia você tem a balança pesando para estes protestantes que conseguiram um acordo de paz com os católicos a paz de Westphalia vamos ver as propriedades incluindo abstenções de terra possuindo não foram confiscados pelos políticos alemães eis aí a principal causa de eles terem dado forte apoio a Lutero no processo da reforma temendo que os outros movimentos reformistas eclodissem em suas regiões a igreja católica diminuiu o ritmo do abuso que vinha praticando em todas as partes depois da transformação da estrutura teológica da igreja e a educação foi a maior contribuição trazida pela reforma pois durante a idade média o sistema educacional além de reduzido era controlado pela igreja católica romana onde somente os filhos de pessoas nobres da aristocracia dos nobres e aqueles que possuem vocação eclesiástica tinham acesso durante a idade média a grande maioria das pessoas eram analfabetas por conta disso a igreja tinha facilidade para controlar o pensamento delas por isso que elas não tinham acesso a informações então elas acreditavam em qualquer bobagem que os sacerdotes desdiziam mas à medida que crescia a influência dos movimentos renascentistas reformistas iluministas a igreja foi perdendo esse poder e a maior proporcional desses movimentos foi o pensamento livre gerado pela educação aí você tem a imprensa de Gutenberg que incendeia isso facilitando a produção a divulgação dos textos a fim de incentivar a leitura e a interpretação pessoal das escrituras sem a influência dos padres em toda a Alemanha Lutero incentivou a criação de escolas públicas e gratuitas para todos a universalização do ensino para que as pessoas pudessem ter cultura um conhecimento de leitura e escrita e pudessem ter um contato pessoal com a sagrada escritura e o grande ideal de Lutero então temos aí certamente um salto cultural na Alemanha que estava na sua grande maior parte silenciada para o acesso à informação então estava de fato limitada e aí você tem com esta reforma e com a implementação desses primeiros meios transformadores você tem então um importante salto que a Alemanha vai fazer de desenvolvimento mas o seu objetivo não era somente religioso mas também social preconizando que todos mas o seu objetivo não era somente religioso mas também social preconizando que todos os cidadãos alemães fossem preparados para a vida religiosa e social ele dizia que os meninos deveriam estudar para quando adultos governar bem a cidade e as meninas para administrar bem sua casa quando casada seu método de ensino era bastante avançado para seu tempo o ensino repressivo foi substituído pelo ensino lúdico a fim de que o estudo se tornasse prazeroso de acordo com o educador espanhol Lourenço Lusuriaga de 1889 a 1959 a educação pública teve origem nessa época muito bem interessante agora os fatores negativos que ele passa pra gente aqui para manter o apoio do poder político e econômico Lutero se posicionar a favor dos governantes então isso aqui não é novidade aconteceu tanto na Alemanha com o luteranismo esta aliança entre os reformadores e os governantes locais e não podia ser de outra forma uma vez que sem esse apoio eles seriam facilmente esmagados pelo grande poderio da igreja católica como havia acontecido com o Ecliffe que foi silenciado com o Hans os valdenses que foram duramente perseguidos os cátaros que foram também realizando uma cruzada contra eles então a igreja católica tinha esse histórico de eliminar completamente todos os opositores nessa época você já tem inquisição trabalhando também depois você vai ter Loyola fundando uma orna especificamente para combater os protestantes então a igreja católica de fato detinha esse poder de perseguição de coerção então obviamente os líderes da reforma estiveram muito associados com com as autoridades governamentais descontentes com o catolicismo Lutero se posicionar a favor dos governantes e dos nobres contra os interesses da classe pobre especialmente dos camponeses que enromperam numa raivosa revolta contra os nobres e o poder público cobrando liberdade religiosa e melhor distribuição da renda essa questão aqui inclusive ela está ligada em alguns aspectos ao fato de que o acordo que foi feito entre católicos e protestantes foi que toda a população da província seguia a religião do príncipe então se o príncipe daquela província era protestante todos tinham que ser protestantes se era católico todos tinham que ser católicos e isso certamente a dar problemas então você tem esses movimentos de revolta que surgem a partir dessas tentativas de organizar ali aquela confusão vamos lá contra os interesses da classe pobre especialmente dos camponeses que romperam numa raivosa revolta contra os nobres e o poder público cobrando liberdade religiosa e melhor distribuição de renda o chefe dessa revolução era um pastor saxônio teólogo poliglota chamado Thomas Manzer Thomas Manzer importante aí para a formação desse outro movimento reformista dita a reforma radical dos anabatistas menonitas um dos três grupos como indicados ali por Champlin os três grandes grupos reformadores de fato que é os luteranos os reformados que são os suíços e os anabatistas menonitas que são os mais radicais Thomas Manzer ex-aliado de Lutero durante a reforma mais tarde Manzer rompeu com Lutero por divergências teológicas e sociais ele queria uma reforma mais radical tanto no sentido teológico como social pois naquele tempo a vida religiosa era estritamente ligada a vida política e social de fato a ligação era total a principal divergência teológica de Manzer com Lutero é do batismo infantil pedobatismo que eu expliquei que tanto reformados calvinistas quanto luteranos mantiveram durante muito tempo até por ser uma questão que facilitava também a gestão pública o cidadão nascia batizava-se já ele como luterano e pronto é um cidadão luterano batizado como calvinista pronto é um calvinista já na sua infância estava alinhado aquele contingente populacional aquela administração não tinha também essa questão vamos lá tanto no sentido teológico como social naquele tempo isso aqui eu já li o batismo infantil o fato de Manzer rebatizar as pessoas que haviam sido batizadas quando crianças tanto por católicos quanto por luteranos levou seu movimento pós-reformista a ser rotulado de anabatistas que quer dizer rebatizadores naquele tempo havia na Europa diferentes grupos de anabatistas se opondo inclusive é uma coxa de retalho mesmo a questão dos anabatistas tanto a igreja católica como a parcialidade dos movimentos reformistas especialmente por questões envolvidas de movimento político nas decisões da igreja a questão social girava em torno da explosão dos camponeses e da supressão religiosa para os anabatistas o Estado tinha que ser laico você vai ver que no desenvolvimento histórico é o que de fato vai acontecer a história vai caminhar para isso não vai permanecer nem o governo católico das províncias nem o governo luterano ou reformado na Suíça toda a Europa vai caminhar de fato para um Estado laico um Estado laico que não significa um Estado ateu um Estado laico que ele não favorece nenhum grupo religioso mas por outro lado ele defende a sua expressão então as pessoas tem liberdade de expressão religiosa e de organização para não violência não agressão sejam uma organização em paz são livres deixando o povo livre para escolher a religião que quisesse é de fato isso que irá acontecer mas os governantes alemães aliados e luteros asseveravam que o povo tinha que seguir a religião de seus príncipes que no caso era a igreja luterana entre 1524 e 1525 foi travada uma sangrenta batalha entre os camponeses liderados por Thomas Manzer e os senhores feudais apoiados por Lutero é dito que nessa guerra morreram mais de 100 mil camponeses terrível a tragédia de fato aconteceu nessa época que era uma época ainda muito conturbada e de reorganização então não é de se esperar que não houvesse esse tipo de embate de problemas de confrontos embora Manzer tenha sido preso torturado decapitado seus seguidores continuaram propagando a doutrina da batista os quais foram perseguidos por Lutero sob a acusação de heresia quanto a reforma teológica poucas coisas da igreja católica foram abolidas outras ganharam uma nova modalidade de uso como por exemplo a iconolatria que é a adoração à imagem então disse que muitos locais o terenismo manteve ainda algumas representações de santos e a interpretação do pão e do vinho da ceia do senhor foi mudada de transubstanciação para consubstanciação que não é lá uma grande mudança além do que foi dito as decisões tomadas pelos antigos concílios ecumênicos foram mantidas e isso significa que as tradições católicas foram preservadas na reforma luterana como por exemplo a arquitetura dos templos altar absidial altar mor uso de imagens esculturas dentro e fora dos templos paramentos litúrgicos vestes litúrgicas tais como batina toga talar sobre pênis de modo que quem entra em uma igreja luterana se sente dentro de uma igreja católica então você tem com essas situações alguns grupos não aceitam bem o ritmo em que a reforma está a reforma foi iniciada foi feito um desligamento com a igreja católica mas a coisa ainda está parecendo muito católica então para alguns essa reforma tem que ser feita de uma forma mais intensa mais radical é onde a gente começa a analisar acerca dos anabatistas que ele vai analisar aqui na página 61 e eu vou trazer esse estudo esse estudo é excelente eu vou fazendo pesquisa aqui para montar a aula eu encontrei esses estudos que eles põem em linha histórica esses acontecimentos então pastor André Falcão está aqui colocado o endereço dele o endereço de onde eu peguei o conteúdo dele também tem aí alguns lugares onde você vai ver contatos dele então adquira os materiais dele são materiais muito bons um trabalho excelente que ele fez e a gente vai utilizar aqui para a gente ter uma linha histórica um entendimento de como se deu a continuidade histórica desses movimentos tá ok então você vai lendo a postila e aqui a gente vai passando esse trabalho excelente que foi feito para você ter essa noção de continuidade histórica desses movimentos então reformador sem igreja Thomas Mendes Enquanto Lutero se une com os príncipes e reorganiza esta igreja que havia rompido com a Alemanha se torna uma nova estrutura uma estrutura de autoridade e vamos dizer até uma estrutura autoritária porque os príncipes luteranos requerem que toda a população de seu subordinado a sua gestão estivessem dentro dessa igreja alinhados com eles estes reformadores aqui rejeitam até essa ideia nascido em Stolberg Alemanha família burguesa de boas posses diferente de Lutero que havia nascido em Eisleben era de família pobre havia estudado com dificuldades mas de fato havia conseguido crescer tanto na área religiosa tornando-se sacerdote quanto na área acadêmica tornando-se professor em Wittenberg então aqui temos alguém que já advém de uma família burguesa estudou em Leipzig em 1506 e Frankfurt 1512 onde exerceu função de ministro eclesiástico e mestre escola ordenado sacerdote 1513 14 conclui estudos em Frankfurt em 516 1517 assume função